Olá Adriana, boa tarde para você, para a Ju, um abraço para o Arthur também, todo mundo no Brasil. É uma situação que tem chamado muita atenção aqui nos Estados Unidos, não é para menos depois das primeiras explosões que foram registradas dos pagers, os integrantes do Hezbollah, que acabaram explodindo na sequência os rádios comunicadores, os OCTOX, nessa sequência que a gente tem acompanhado. A agência Associated Press diz que integrantes do governo de Israel teriam avisado integrantes do governo americano que esses ataques seriam realizados, ou seja, que o governo americano sabia antes dessa ação por parte de Israel. O governo americano nega, diz que não sabia, que não tem nenhuma relação com esses ataques. Há uma histórica aliança entre os Estados Unidos e Israel, apesar de divergências ideológicas, como acontece nesse momento, entre o atual presidente Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A Casa Branca, inclusive, diz que teme que esse conflito, que até então estava restrito ali à questão da faixa de Gaza dos palestinos, com os ataques sucessivos por parte de Israel, agora esse conflito possa aumentar para outras partes do Oriente Médio, com a entrada cada vez maior em retaliação do Hezbollah. Então há esse receio por aqui e, por enquanto, o governo americano nega qualquer participação nos ataques que têm se repetido ali na região de Beirute, no Líbano.